Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Este aqui é mais um Novas Séries do Mês, o maior serviço de utilidade pública da internet brasileira. Para quem não conhece, todo começo de mês eu comento a lista das novas séries que estrearam no mês anterior, e aqui estão as séries de fevereiro. Vai aparecer um link aqui em cima para o vídeo com as novas séries de janeiro, caso você ainda não tenha visto. Então seja bem-vindo, sinta-se em casa, inscreva-se, se prepare pois foram lançados as 36 novas séries em fevereiro de 2023. Mas vamos ao que interessa. Free Read. Essa série, spin-off de On My Block de 2018, apresenta uma nova turma que pode ter desencadeado uma maldição mortal e juntos eles aprontam altas confusões. Fazia tempo que eu não vi uma comédia tão sem graça e arrogante como essa. Personagens cruéis uns com os outros, parecem lacradores tóxicos, uma coisa que não deveria ter a ver com a outra. Não perca o seu tempo, vamos pra próxima. Make My Day. Em um planeta distante e gelado, prisioneiros forçados a escavar em busca de uma rara fonte de energia fazem uma descoberta assustadora. Uuuu. Animação simpática, personagens simpáticos, ideia simpática, conceito simpático, eu só diria que faltou um roteirista melhor. Bom pra maratonar em algum fim de semana chuvoso sem nada melhor pra assistir. Será que a próxima é melhor? The Ark. Daqui a 100 anos uma missão em uma nave chamada Ark One, Arca 1, nossa que criativo, procura um planeta pra colonizar e assim garantir a sobrevivência da raça humana. Mas claro que alguma coisa acontece, todo mundo acorda antes e agora a tripulação vai ter que se virar pra sobreviver. Bobagem interestelar, parece que foi escrita por um adolescente que nunca leu absolutamente nada sobre viagens espaciais. Fuja desse desastre e assista a... Nolly. Minissérie inglesa em três episódios que explora a ascensão e queda de uma das mais famosas atrizes de novela da televisão britânica dos anos 70 e 60, Noelle Gordon. Tem todos os elementos pra ser uma série chata e enfadonha, mas graças a atuação de Helena Bohan Carter e ao bom texto é aquela série gostosa de assistir. A cena da conversa dos atores fora da gravação é sensacional. Não tem disponível no Brasil, se ficou curioso, se vira pra encontrar. Aliás, a próxima também não está disponível por aqui. Not Even. Cinco jovens que dividem um apartamento lidam com o que deveria significar Maori na década de 2020. Série neozelandesa em seis episódios que parece malhação discutindo identidade. cultural. Nem se deu ao trabalho. Já a próxima eu gostei. Funny Woman. Uma jovem do interior encontra sua voz no mundo da comédia então dominada por homens nos anos 60 e ao fazê-lo toma Londres de assalto. Baseado no romance de Nick Hornby, que escreveu também Alta Fidelidade e Um Grande Garoto, Funny Woman tem um texto legal, dinâmico e engraçado e vale principalmente pela interpretação de Gemma Atherton. O único problema é que dá pra perceber os homens dos anos 60 tentando se comportar como homens dos anos 2020 e fica meio falso. Mas vale procurar, apesar de não ser fácil de achar. E é melhor que... Não estou morta. Neil Serrano é uma jornalista de futuro que largou tudo pra viver com o namorado, não deu certo e agora precisa tentar reconquistar seu espaço em um jornal. Então ela é recontratada pra escrever obituários e de repente ela começa a ver e conversar com mortos. Comédia sem graça e sem sentido. Jornal? Obituário? Conversar com fantasmas? Sério que ainda tem gente que acredita que essas coisas em pleno século XXI ainda vão funcionar? Vá ao próximo. Querido Edward. Um menino de 12 anos é o único sobrevivente de um acidente de avião, enquanto ele e outras pessoas afetadas pela tragédia tentam entender o que aconteceu, amizades, romances e ligações inesperadas são formadas. Enquanto Edward e os outros tentam dar sentido à vida após o acidente, amizades, romances e uniões inesperadas são formadas. Dramão dramático, cheio de drama, que beira o piegas com um orçamento gigantesco feito pra quem gosta ou tem vontade de chorar o tempo todo. Imagine um navio afundando em lágrimas e você terá querido Edward. Rainhas da Bolsa? Drama árabe sobre duas mulheres que se aventuram no cruel mercado de ações do Kuwait nos anos 80 e abalam as estruturas do clube do Bolinha cheio de corrupção. Bobagem com cara de novela inspirada em fatos reais. Vale só pela curiosidade de ver como é a cultura árabe em séries, não pelo conteúdo. Mas será que a próxima é boa? Santo Maldito. Reinaldo é um professor ateu cuja esposa é atingida por um tiro e entra em estado vegetativo. Então ele vai visitar a esposa no hospital e ela milagrosamente acorda. Acontece que o momento estava sendo filmado por um religioso e isso chama a atenção de um pastor que oferece dinheiro ao professor pra ele fazer um culto. E ele endividado aceita. Série brasileira com conceito e narrativa interessantes me chamou a atenção e eu vi uns três ou quatro episódios seguidos. O problema é que lá pela metade da temporada pega uns caminhos estranhos e eu já não tinha mais certeza do que eu estava assistindo. Mas não é ruim, vale a curiosidade. The Gold. Baseado em um roubo que realmente aconteceu em 1983 em que seis ladrões entraram em um depósito em busca de dinheiro e encontraram 100 milhões de libras em ouro. Dei uma chance pro primeiro episódio, mas depois de 20 minutos de várias cenas cansativas e arrastadas eu notei que perder o meu tempo com mais de cinco horas e meia não seria uma boa ideia. O elenco é até bom e pra quem curte série de roubo pode ser uma boa opção. Mas e a próxima? Será que vale? Better. Uma detetive corrupta busca por redenção depois que uma tragédia quase atingiu sua família. O problema é que ela tem muita coisa pra corrigir, já que durante toda sua carreira ela trabalhou pra um traficante muito poderoso. Drama policial em cinco partes com uma protagonista feminina forte, muito mal editada, cheia de flashbacks de coisas que acabaram de acontecer e no final não oferece nada realmente que vale a pena dar o play. Passa pra próxima. Animal Control. Uma comédia sobre o departamento de controle de animais em que os funcionários têm que responder a uma chamada diferente por episódio. Tenta ser um novo Brooklyn Nine-Nine, mas passa longe. Pelo amor de Deus. Nos dois primeiros episódios Animal Control não tem uma única cena ou piada que vale a pena. Tropei muito forte. Olá Amanhã. Em um mundo do futuro com cara de anos 50, o carismático vendedor Jack Billings lidera um grupo de vendedores que negociam casas na lua. Uma fantasia escapista retromodernosa lembra muito o mundo dos Jetsons cheia de robôs de desenho animado e carros voadores. Drama diferentão, com um ótimo elenco, que gera sensações confusas o tempo todo. É difícil torcer por um grande mentiroso que tenta corrigir a sua vida, mas não consegue parar de mentir. É uma das poucas séries que eu gostei neste mês, mas não indico pra todo mundo. Apaixonados outra vez. Desde o momento em que se conheceram, Irene e Júlio vivem em uma montanha russa de emoções. Será que temos aqui aquela história de amor com um final feliz? Sabe aquela série chata, em que tudo parece repetitivo e é difícil se importar com os personagens? Então, é essa. Uli. Caras. Série colombiana em que se passa em uma empresa de tecnologia financeira, mas que é sobre relacionamento. A filha do chefe volta dos estudos para trabalhar na empresa do pai, que está cheia de homens, alguns sedutores, outros idiotas. Mais uma série chata, pouco original, repetitiva e cheia de diálogos ruins. Não passe nem perto. Sem filtro. Marceline é uma jovem avoada que não aguenta mais o seu curso na faculdade e decide largar tudo para se tornar uma influencer. Só que a vida online é mais difícil do que parece. Comédia brasileira com muito pouca graça, muito pouca originalidade e quase nenhuma boa ideia. Me fez sentir saudades do Zorra Total e olha que eu nem assistia a Zorra Total. As Leis de Lydia Poit. Série de época inspirada na história real da primeira advogada italiana, Lydia Poit. Uma mulher moderna e inteligente que investiga assassinatos enquanto luta pelo direito de advogar. Se essa sinopse tosca não te fez torcer o nariz, essa série é pra você. Mas definitivamente não é pra mim, então vamos pra próxima. A Garota Invisível. Uma garota é encontrada morta em um colégio espanhol. O policial Miguel Ángel assume as investigações enquanto sua filha decide ajudá-lo indiretamente. Juntos eles vão unir as peças do quebra-cabeça e embarcarão em uma jornada cheia de enigmas, pistas e armadilhas. Série investigativa da Disney, então eu não preciso dizer mais nada, preciso? Próxima. Horário nobre. Ramiro é o jornalista investigativo mais respeitado do México. Tem uma vida perfeita com uma esposa de sucesso e uma filha linda e inteligente que deve seguir os seus passos, mas Ramiro tem seus segredos e depois de um acidente ele precisa fazer o que for possível pra proteger a sua imagem. Ó, eu vou dizer que a premissa não é assim muito original, mas a direção e os atores ganharam a minha atenção. Não é sensacional, mas se você tiver curiosidade, veja pelo menos o primeiro episódio. A primeira vez. Na Colômbia dos anos 70, uma adolescente misteriosa começa a estudar em uma escola só pra garotos, desafiando as regras e arrasando corações. A premissa é interessante, já que se passa nos icônicos anos 70, onde o comportamento dos adolescentes era completamente diferente dos deste século. E a atriz que faz a personagem principal é bastante carismática e inteligente, e ela realmente rouba a cena. O problema é a velha dinâmica da garota descolada que se envolve com o nerd. Vá pra próximo. Bad Behavior No Internato Silver Creek pra meninas, no Outback australiano, as alunas são em grande parte deixadas à sua própria sorte em seu tempo livre. E a trama gira em torno de como o desejo de pertencer a um grupo pode colocar uma pessoa em situações cruéis. Se a série anterior é sobre uma escola só pra garotos, essa é uma escola só pra garotas e é tipo um filme de terror, só que não. A curiosidade é que uma das alunas é a atriz que faz o pé peludo na série Anéis de Poder, mas isso é insuficiente pra eu dizer que vale a pena assistir a essa série. Pobre Diabo Nessa série de animação pra adultos australiana acompanhamos Stan, um jovem anticristo que é bonzinho, mas que está destinado a desencadear o apocalipse e destruir a humanidade. Se era pra ser engraçada, meu Deus que troço ruim difícil de assistir, mal escrita, sem graça, uma espécie de Little Nick, só que ainda pior. Até Velma é melhor que isso. The Last King of Cross Minissérie australiana sobre a autobiografia de John Ibrahim, um pobre imigrante do Oriente Médio que se transforma em um gangster e junto com seu irmão tenta ascender ao poder na organização criminosa que toma as ruas de Sidney. Tem todos os elementos pra ser uma boa série de gangster, mas não é. É confusa, cheia de flashbacks e saltos no tempo sem contexto, 400 personagens, policiais corruptos, diálogos óbvios e sujeitos motherfuckers quebrando um a cara do outro. Eu não me empolguei muito, mas acho que quem gosta de série de gangster pode curtir. Django, uma das raras séries de faroeste, ainda mais com produção italiana, aqui revivendo o lendário personagem Django, não o do Tarantino, mas o do Sérgio Corbucci, aquele que carregava um caixão com uma metralhadora dentro. Nesta revisão modernizada temos um Django cuja família foi assassinada oito anos antes e ele roda o oeste em busca da sua filha, que ele acredita ter sobrevivido ao massacre. Série devagar, quase parando, parece boa, mas não é, cheia de personagens peculiares como assassina psicopata religiosa. Não indico, mas a próxima série também é de faroeste, será que é melhor? A Cabeça de Joaquim Murrieta Temos aqui Joaquim Murrieta, um lendário bandido procurado que é uma espécie de Robin Hood do Velho Oeste na época em que o México perdeu metade do seu território em uma guerra contra os Estados Unidos. Ele então se une a Carrillo, um sujeito que perdeu toda sua família por não cumprir ordens dos soldados americanos e os dois partem em busca de vingança. Joaquim Murrieta, série de ação mexicana cheia de altos e baixos com personagens interessantes, mas uma trama meio perdida. Se você tiver que escolher entre essa e Django, fique com essa. Meu namorado astronauta, um astronauta polonês volta para a Terra a 30 anos depois de ser mandado para o espaço e, mesmo sem ter envelhecido um único ano, rapidamente se envolve com uma antiga paixão. Então uma empresa entra na história interessada em descobrir o segredo da juventude eterna. Uma das maiores bobagens lançadas neste ano, uma pseudo ficção científica que vira melodrama imediatamente cheia de linhas temporais e personagens mal escritos. Fuja. Divisão Palermo, comédia argentina sobre um grupo de pessoas meio sem noção que são convidadas a entrar para a força policial no intuito de melhorar a imagem da polícia. A maior curiosidade aqui é que essa comédia tem genuinamente um tom violento, com pedaços de gente voando para todo lado em algumas cenas. Tirando isso, é uma espécie de louca academia de polícia sem graça do século 21. Próxima. The Company You Keep. Charlie é um vigarista que, junto com uma família, rouba milhões de dólares da máfia irlandesa, mas como ele é um mocinho da série, ele também age como uma espécie de Robin Hood. O problema é que numa noite de bebedeira ele transa com Emma, uma agente da CIA que curiosamente está atrás desse Robin Hood. Só que um não sabe a identidade do outro e as coisas vão se cruzando conforme os episódios de Crimes da Semana acontecem. Se você espera alguma coisa diferente ou original para ver por aqui, desista. O Clube dos Graves. Série colombiana sobre Amaranto Molina, um professor de música estranho e cheio de manias que, com seus métodos pouco convencionais, arrasta seus novos alunos para uma jornada repleta de experiências únicas que os ajudarão não apenas a expressar seus verdadeiros talentos musicais, mas também a curar suas feridas. Amaranto é interpretado por Carlos Vives, um astro da música colombiana que escreveu algumas músicas para a animação Encanto. Sendo da Disney e analisando que ela é para um público adolescente, dá até para dizer que ela é ok com boa música e é até capaz de divertir. Três Vidas. Série mexicana sobre uma médica forense que, ao tender um chamado da polícia, descobre que uma mulher que morreu em um sequestro era sua irmã gêmea e as coisas ficam ainda mais confusas quando ela descobre que eram trigêmeas. Trama confusa, em alguns pontos boba, que não apresenta nada que realmente seja interessante ou que faça a gente se importar com o que vê na tela. Vá para a próxima. O Consultor. Uma popular empresa de jogos para celulares se vê no meio de uma tragédia quando o jovem fundador é assassinado a tiros. Em meio ao caos pela falta de um líder, um dia surge um misterioso consultor, Regis Patoff, que assume o controle e passa a fazer mudanças radicais na empresa. A série tem alguns problemas de narrativa e algumas ideias na trama que eu não sei se foram jogadas para criar suspense ou se foram cortadas depois, durante a edição, o lance é que ela deixa muitas, mas muitas perguntas sem respostas. E essa falta de respostas pode incomodar a maioria dos espectadores, mas no final eu gostei, apesar de saber que talvez eu tenha me envolvido pelo carisma de Christoph Waltz. O cara é muito bom, ainda mais quando ele interpreta um personagem que poderia muito bem ser o Diabo. Eu tô até querendo fazer um vídeo exclusivo sobre essa série. You and Me, minissérie inglesa em três episódios que se vende como comédia romântica, mas que de comédia não tem nada. Três jovens que passam tragédias pessoais entram em uma espiral de melancolia a ponto de acreditarem que nunca mais encontrarão esperança e amor novamente. Assim como querido Edward, a ideia é fazer os espectadores sentirem empatia e pena, mas é muito difícil se importar com o que a gente vê na tela. Se você gosta desse tipo de série, prefira querido Edward, pelo menos é melhor produzido. Beyond Paradise Em busca de uma vida mais tranquila, Humphrey aceita o emprego como inspetor detetive na cidade natal da sua noiva, Martha. Mas a pequena cidade tem uma alta taxa de criminalidade, e parece que ele não vai encontrar a paz que ele procurava. Spin off de uma série inglesa chamada Death in Paradise, temos aqui a boa e velha série de detetive em que algo acontece e um detetive carismático, inteligente e perspicaz e sua parceira cínica saem procurando por pistas, passo a passo, crime da semana, até descobrirem quem é o culpado no final. Não é terrível, mas não tem nada que faça valer a pena perder seu tempo. Conexão Dois agentes ex-amantes, oh que surpresa, devem trabalhar juntos para combater ataques cibernéticos internacionais que ameaçam o Reino Unido ao mesmo tempo que confrontam os segredos enterrados do seu relacionamento disruptivo. A Apple TV Plus tem ótimas séries, algumas das melhores dos últimos anos, mas Conexão definitivamente não é uma delas. Tem jeito de produção classudo, o elenco é ótimo, com Vincent Cassiel e Eva Green, mas tem um roteiro que você já viu um milhão de vezes e a trama é chatíssima, com pouquíssimas cenas de ação. Opte por Slow Horses, da própria Apple TV, que você vai se divertir muito mais. Plan B Um sujeito ambicioso, mergulhado no trabalho, percebe que pode perder a namorada por conta disso e fica desesperado, até que ele descobre um serviço que promete resolver todos os seus problemas, mas qual será o custo disso? Série dramática de viagem no tempo, em que viajar no tempo pode consertar algumas coisas, mas acaba estragando outras e o nosso herói vai precisar começar a fazer escolhas. Não é ruim, mas também não traz assim nada muito original. E essa foi a última série do Novas Séries do mês de Fevereiro de 2023, deixe um comentário sobre as séries dessa lista que você já viu e as que você ficou com vontade de assistir. Se você não tem recebido atualizações ou avisos do Youtube sobre novos vídeos e descobrir a maneira perfeita para resolver esse problema, escolhe uma playlist aqui no canal, dá o play nela e você nem precisa assistir aos vídeos, vai ver filme, vai tomar banho, deixa rolando. O Youtube vai entender que você gosta dos vídeos do canal e vai voltar a te recomendar, sem nem mesmo ter que apertar o sininho. Faça isso e você não vai perder nunca mais o Novas Séries do mês, o maior serviço de utilidade pública da internet brasileira. O Nerd Rabugento é o último crítico honesto do Youtube e eu estou aqui para evitar que você perca o seu tempo com conteúdos ruins. Música Música Música